Governo de Rússia, Ministério da Educação e Juventude no Desporto, se reativa ricas processos de aprendizagem e escola, mas tem que preencher o padrão do Rússia Ministério Sauda. Questão me reatou Rússia, Ministra da Educação e Juventude no Desporto, Dulce de Jesus Soares, Bajor Nulista Cira e Ressalão MZD Vila Verde, Sexta Neem. A aula presencial normal na Lessa Anbaipan começa com oito horas, batou uma hora, batou duas horas, mas tem que preencher o padrão do Rússia Ministério da Educação e o Ministério da Saúde se reivindica a supervisão para a escola do Rússia Ministério da Educação e Juventude no Desporto. Governante, nem relata reativa processo de aprendizagem presencial. Rússia Ministério da Educação e Juventude no Desporto.